Olá, neste vídeo irei mostrar como acessar as atividades postadas pelo professor na aba Mural. Por meio da área de próximas atividades, no canto inferior esquerdo, aparecem as atividades a serem entregues nos próximos dias. Você pode clicar nas atividades para ter acesso ao material completo enviado pelo professor. Ao clicar em visualizar tudo, você é direcionado para uma página onde consegue visualizar todas as atividades postadas pelo seu professor com a data limite para a entrega e com a classificação dela. Um outro modo de acessar essa área é pela aba de atividades clicando em ver seus trabalhos. No menu da lateral inferior esquerda você pode separar as atividades quanto à sua resolução. Todas as atividades, as atribuídas a você, as devolvidas pelo seu professor e as que estão pendentes. Na descrição desse vídeo está o link de um outro vídeo que aborda a diferença entre cada uma dessas atribuições. Ao clicar em uma das atividades, você consegue visualizar mais informações, como a data de entrega e se possui algum material anexado. Para ter acesso à atividade completa, você deve clicar em ver detalhes no canto inferior esquerdo. Na descrição desse vídeo também está o link de um outro vídeo que explica toda a visualização da próxima tela e que mostra com mais detalhes o assunto atividades. Para retornar ao mural, existem dois meios. O primeiro é clicando no nome da turma que aparece ao lado do menu sanduíche. Nesse caso, o nome da turma é como usar o classroom. O outro modo é clicando no próprio menu sanduíche e depois descer com o cursor do mouse até a turma que você está inscrita, que novamente, nesse caso, a turma é como usar o classroom. Agora que conhecemos a área de próximas atividades, você já sabe quais são as possibilidades. Até o próximo vídeo!